Olá mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais uma receitinha do nosso canal. Essa receitinha que eu vou compartilhar com vocês é uma receitinha muito gostosa e que eu tenho certeza que seu cachorrinho vai amar. A receita é hambúrguer casero para cachorro. É muito fácil de fazer, prático, saudável e com ingredientes que com certeza você tem na sua casa. Mas antes de começar com essa receitinha, mamães e papais, não esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhuma receita que tem toda sexta-feira aqui no canal. Ativar o sininho para ver de primeira mão essa receitinha e deixar o seu like se você gostou da receita, claro. Pois assim eu vou saber que você está gostando desse tipo de conteúdo. Falando isso, bora com a receitinha. Bom, mamães e papais, para essa receitinha vamos precisar 250 gramas de carne moída. Eu aqui comprei patinho moído, mas pode ser qualquer tipo de carne. 50 gramas de beterraba, 50 gramas de cenoura, 40 gramas de farinha de aveia, 1 ovo e aqui é salsinha bem triturada para dar um sabor ainda mais gostoso na nossa receitinha. Antes de começar a misturar tudo aqui, mamães e papais, já coloque para paraquecer o forno a 210 graus, ok? Para que ela se cozinhe mais rápido. E o que vamos fazer? Vamos pegar os ingredientes e vamos misturar aqui em uma tijela, tudo bem misturado, para depois fazer nosso formato de hambúrguer. Lembre-se que mamães e papais, os petiscos não devem ultrapassar o 10% da alimentação do seu cachorro, ok? Isso quer dizer que se o cachorro come 200 gramas de comida ou dia, ele só pode comer 20 gramas. Vou misturar aqui primeiro a beterraba, aqui a cenoura. E deixa eu falar com vocês, mamães e papais, que essa receita não substitui uma refeição para essas mamães e papais que são adeptos à alimentação natural, é um petisco, ok? Por que que não substitui uma refeição? Porque aqui faz falta vísceras, né? Faz falta carboidrato, então não substitui uma refeição. Misture tudo bem aqui, mamães e papais. Eu fiz aqui ralado, com meu super ralador. Uma vez que você já misturou tudo aqui, então vamos colocar o ovo, adicionar o ovo, o ovo. O tomai fofoquero está aqui, meu pai, olha só. O tomais fofoquero. Misturando tudo bem, mamães e papais. Tudo, tudo, tudo que fique bem homogêneo. E depois vamos misturar a aveia. Já que misturamos aqui a aveia, então vamos misturar aqui a salsinha. Misturar tudo bem. Já está tudo aqui bem homogêneo, misturado. Mamães e papais, nossa, se vê gostoso, né? Até o quero comer. Ah, e vocês podem usar também outro tipo de hierbas, como coentro, manjericão, ok? Hortelá, use aqui salsinha, mas você pode adicionar esse outro tipo de hierbas. E eu já tenho aqui minha forma. Está untada com aceite de oliva extra virgem, para elas não ficarem coladas, né? Ou hambúrguer. Então você vai fazer o formato do hambúrguer, ok? E vai ir colocando aqui para levar para asar. Prontinho, mamães e papais. Agora é só levar para o forno. Nossa, se vê muito gostoso. Vou comer um levar para o forno por 15 minutinhos aqui. Mas fica de óleo que pode ser que se cozinhe antes. E já volto para mostrar para vocês. Passaram uns 15 minutinhos, mamães e papais. E já está pronto aqui. Olha só. Como que ficaram lindos esses hambúrgueres, no? Nossa, vamos comer. Eu vou esperar esfriar para poder ofrecer para esses bolusos, né? Claro, né, mamães e papais. Eu vou tirar daqui e colocar nesse prato para conseguir esfriar mais rápido. Nossa, se vê muito gostoso mesmo. Eu tenho certeza que esse cachorro vai adorar daqui a pouco. Eu vou mostrar para vocês, já que esfriaram. Como que o Tomás e o Jamila super amaram esse petisco. Bom, mamães e papais, já esfriou aqui. Vou oferecer para esses dois que estão ansiosos para provar a receitinha. Bom, mamães e papais, você vai utilizar os petiscos para treinar algum comando, como eu sempre falo para vocês. Então, vamos treinar aqui como Tomás. Em pé, voltinha. Isso, caiu. A Jamila, em pé. Patinha, Tomás, patinha. Isso, Tomás. A Jamila grávida, né, gente? Ela tem direito a não treinar comando. Deita, deita. Isso. Nossa, eles amaram. Bom, mamães e papais, eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Como vocês viram, é super fácil de fazer, prática, saudável, que inclusive até você pode comer. Eu vou comer daqui a pouco, com certeza que se ve super gostoso. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma receitinha que tem toda semana aqui. Me fala aqui nos comentários se você gostou da receitinha. E se fizer, me marca lá nos stories no Instagram para eu repostar, tá bom? Um beijo e nos vemos na próxima receita. Um beijo e nos vemos na próxima receita.